Música Demetrios, Marlene e Márcia, eles nos ajudam a contar a história das famílias acolhedoras que se dispõe a criar, temporariamente, crianças em situação de risco, evitando que elas sejam levadas a abrigos. Antes da criança chegar, tem um processo de capacitação e esse processo a gente passa para os acolhedores, como funciona, que a criança chega, a criança vai ser acompanhada e vai ser informada quando ela vai ser desligada. Apoio que ajudou Demetrios a enfrentar os primeiros desafios. A dor associada ao trauma fez com que ela se fechasse, mas com carinho, amor e muita paciência, a criança está aí que você viu, brinca, corre. Dona Marlene já fala como avó coruja. O trabalho que ela dá é normal. Se você souber lidar com a criança, souber falar. Márcia está no seu terceiro acolhimento. Se quiser que não tenha trabalho, estou mentindo, né? Mas é um trabalho que você olha no final do dia, lá no berço, dormindo, não. Eu fiz o meu melhor para eles, né? A maioria são filhas de mães de mulheres, usuárias de drogas, envolvidas com o crack, com o problema mental. Então são oriundos de lares que as pessoas não conseguiram dar conta. Você está cuidando, dando o melhor de si para que vá para uma família boa. A gente pensa que está ensinando, no fundo a gente está aí aprendendo, sabe? Se você tem isso como princípio de vida, que você precisa se doar, você consegue energia de onde não tem. Porque a motivação nossa é saber que a gente está contribuindo. Legenda Adriana Zanotto